Fala pessoal, tudo bem com vocês? Giro do... Giro do fã do ar, espero que vocês curtam as notícias, se achou, combinou? Bem! Bem pessoal, pra quem me conhece ainda é muito prazer, me chamou Fã do Bom Dia, eu tô aqui de segunda a sexta-feira, tá gente, né? Pra poder levar informação, humor, diversão pra você. Então se você é novo ou novo, se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o seu gostei no vídeo, comenta e compartilha, e minhas redes sociais estão aparecendo aí na tela. Se achou, combinou? Bem, hoje eu tô aqui na minha sala, não tô no meu quarto, como tradicionalmente eu gravo, resolvi gravar essas duas partezinhas aqui, né? Eu apareço no vídeo em um lugar diferente. Então, aproveitem aí, daqui a pouco eu tô de volta. Neste sábado, na TV Globinho, você vai se divertir com as invenções de Tim Neutron, o Menino Gênio. Vamos lá! Curiosidade, pessoal, 20 anos da Niquelor de Strava, ser essa aventura de Tim Neutron, o Menino Gênio, 20 de julho de 2002, tá gente, né? Ou se duro o momento que eu tô gravando aqui essa notícia, tá gente, né? Se você fizer que você aí do outro lado já deve ter assistido, ou pelo menos ouvido falar dessa animação, né? É uma animação clássica da Niki, passou lá durante anos, né? E se você lá ainda passa, eu acho que não passa, mas também não vou aqui, tá gente, né? Garantir que não, né? Porque a Niquelor de um reprisa muita coisa antiga nas madrugadas, né? Passou em 2003 na TV Globinho, inclusive em 2013, tá gente, né? Eu assisti o filme, inclusive vocês viram aí a chamada, né? Eu me lembro, eu assisti o filme em 2020, eu reassisti, vi a Telecine, né? Aí foi no tempo que eu já tinha TV por assinatura, né? E tá na Netflix e eu pretendo rever, né? Um filme bem legal, pra quem não sabe, tá gente, né? Tem o rolê aí dos pais sumirem, né? Serem sequestrados pelos extraterrestres, né? E o Jimmy e as crianças fazem a festa, depois eles ficam tristes com saudade dos pais e vão, e constroem máquinas e vão atrás desses alienígenas, atrás dos seus pais É bem legal esse filme, eu vi na grupo há quase 10 anos atrás E em 2009, amigo, eu não acho que essa animação pitou na banda e reprisou até 2016 por aí, né? No sábado, enfim, até o tempo desse passado E aí, vocês conheciam essa animação? Vocês nunca ouviram falar? Pretendem procurar o filme pra ver, né? Se você gosta da série, qual é o seu episódio favorito? Comenta aqui Ai, ai, vamos pra próxima notícia Vem também as três espiãs de mais Esquadrão de Heróis Bob Esponja Os Pinguins de Madagascar Excelente! Ultimate Homem-Aranha Os Vingadores E Kung Fu Panda Isso é demais! Neste sábado, a partir das 8h30 da manhã Na sua TV Globinho Buenos Aires Ai, fãs, cadê o meu que tu disse que tu ia me dar até hoje? Fãs, eu te prometi um sariguê, fãs, você me prometeu um sariguê, você me prometeu doco, você me prometeu um kit da Riena, tô esperando até hoje, né? Sentado. Porque em pé cansa com você, né? Enfim, oh meu Deus, gente, ai, oh meu pai, que coisa linda, oh meu Deus Oh, gente, oh meu pai do céu, o Phantom é apaixonado pelos duques, né? Eu acho tão fofo, gente, não é nem deboche da minha parte, que às vezes vocês podem pensar que eu debochando, né não, tá gente? Enfim, oh pessoal, ontem eu gravei, tá gente? Um conteúdo super legal, tá? Com a Geza, um react aqui pro canal, tá? A gente vai fazer um quadro chamado Reage Aí, que a gente vai fazer 10 programas, tá? 10 programas, a gente já gravou o primeiro, o primeiro já tá aqui disponível no YouTube, só que tá privado, mas você já pode tá dando uma olhada lá, viu? Vou aqui rapidinho no YouTube mostrar pra vocês Pronto, gente, ó, tô aqui no YouTube rapidinho pra mostrar pra vocês que, ó, tá vendo? Aqui, ó Reage Aí, primeira temporada, primeiro episódio, tá gente? Já é do brega, fit com Geza, tá? Já tá aqui, tá gente? Disponível a estreia dia 13 de agosto, às 8 horas da noite, tá? Vai ser um domingo, se eu não me engano, daqui 23 dias estreia, tá? Fã, você vai gravar os outros programas? Vou sim, tem mais 9 programas pra gente gravar aí, vai ser bem legal E, inclusive, vocês já podem até, tá gente? Como a gente ainda não realizou a gravação de todo o material Vocês podem tá sugerindo aí, tá gente, né? Alguma coisa pra gente tá gravando, né? Reagindo Agora, por favor, tá gente? Dá uma maneirada aí nos pedidos de vocês Porque às vezes vocês podem, assim, empolgar e pedir, ah, reage a calcê, reage a isso e aquilo Coisas que tem direitos autorais, a gente não pode reagir, não é nem porque a gente não queira Porque, né? A gente não vai botar minha conta aqui em risco Mas, por exemplo, Dona Neide, né? Sangue de Jesus tem poder Deixa eu ver, telegrama da Inês Alguma coisa, assim, que tem como a gente reagir, tá? Que seja engraçada, etc e tal Pode pedir aí, tá? Se, inclusive, você quiser mandar o link, tá? Fã, reage aí e manda o link Melhor ainda Eita! O que que foi? Meu pai, eu sei que tu tá colocada Não adianta que tua mãe tá certa, por mais que eu pego cocaína, mas a gente é teu pai Tua mãe nunca pegou isso A gente é teu pai e a gente não quer perder nossa filha Com 22 aninha aqui em Copacabana, tu tem duas filhas lá pra um dia você dar casa a elas Não ficar aqui, a gente deixou você ir pro oba-oba Você tá se prostituindo, a gente já sabe, foi duro Mas agora você tá na droga Tá aí com o mafiozão que eu era, mulher Não, eu era amante do maior mafiozão de Copacabana Minhas amigas de Copacabana, sabe? O maior Né? Só de marro, que eu não quero falar o nome Um dos maiores de Copacabana, a mulher dele Entendeu? Ele é alemão Tinha que ser alemão, né? Enfim, gente, eu tô meio susto a Inês Brasil gritando aqui Que ela tá falando, tá, gente, né? Da época que ela se prostituía Que pra quem não sabe, Inês Brasil se envolveu com o maior traficante, tá, gente? Da Copacabana Enfim, tá aí, fã do seu Inês Brasil tem história pra contar E não é, gente, enfim, ali é um poço de história, viu? Tá aí, viu, gente, a fotozinha Ai, meu Deus, quase quatro minutos, meu pai Vai lá, gente, também no meu direct Faça como o Vitor Gabriel, que tá sempre reagindo Inclusive, o Vitor Gabriel foi o único que não tomei a barriguinha trincada E também reagiu aqui, tá, gente, né? Ah, eu postei, tá, gente, no meu feed Algumas cenas, tá, gente? Alguns spoilers de como é que vai tá, tá, gente? No meu feed, não No meus stories, desculpa se eu falei feed Porque às vezes eu tô com a mente assim No meus stories, tá, gente, né? Como é que tá, como é que vai ser, né? Esse react aí Então quem tá curioso pra ver um spoilerzinho, né? De algumas cenas, nem tudo, né, gente? Que o vídeo tá aí quase 30 minutos Dá uma olhada lá, viu? Enfim Inclusive, eu tenho os erros de gravação E vou postar os erros de gravação também, tá, gente? Enfim É... Mãinha... Arroba maninha.andelineofc Vai lá seguir também a mãe do príncipe Enfim Pessoal, no ar em Pantanal José Loreta É escalado para Vai na Fé Próximas horas Dezenove horas, tá, gente, né? Bem Eu acho que ele vai emendar Uma trama na outra Já que Pantanal vai terminar em outubro, né? Vai ter... Eu acho que Vai na Fé Deve estrear em janeiro Fevereiro Por aí Ele deve ter uns 4, 3 meses de férias E já iniciar Eu acho que nem férias direito, né? Porque novela tem preparação Essas coisas Começam bem antes Enfim Acho que... Não sei Né? Se fosse ela, eu pensaria Vai na Fé, né? Quem sabe Vai brilhar, pessoal Em entrevista Já de Pipon disse Que a gente tá fazendo Toda a preparação E todo o estúdio necessário Para interpretar Chiara Sua personagem travessia Já de ainda completou Vou dar o meu melhor Para Chiara Ser maravilhosa E conquistar o público Da novela Eu acredito que De todas as personagens Né, gente Estão sendo divulgadas Aí é que o público Tá mais engajado, né? Claro Tem muita gente Que tá engajada Pra falar mal da menina Eu já falei aqui Várias vezes Não subestime Em Jade Pipon Ela pode arrebentar E ser Talvez Tá, gente Né? Um dos grandes nomes Dessa novela Bora ver aí, né? Enfim Falando em Jade Tá, gente Falando em Chiara Não é que a personagem dela Vai ter um arco Bem interessante, tá? Não sei se vocês souberam Mas a Graça Massafera Tá, gente? Ela vai interpretar A mãe da Jade Só que ela vai morrer Logo nos primeiros capítulos Da trama Só que tem um grande segredo aí Qual, fã? Ela não é a mãe da Jade Ela não vai ser a mãe da Chiara Como assim? A Chiara vai ser adotada? Uhum Meu Deus Fã, conta isso direito aí pra gente Confere aí Mas me diz o que você acha De Jade Pipon Na novela da Sinal E aí, pessoal Travessia abordará a adoção Através de Chiara, tá, gente? Personais de Jade Pipon Filha de Débora De Graça Massafera A menina é adotada Ainda a beber Pugueira Roberto Martins A mãe dela morre no hospital Depois de ser ajudada Pelo empresário Sensibilizado Ele adota a menina Logo em seguida, tá, gente? Enfim Tá aí Quero saber o que vocês acham aí, tá, gente? Né? Dessa adoção, tá? Enfim Eu acho que vai ser um prót Bem interessante Acho que vai ser um prót Bem interessante Enfim E outra coisa, tá, gente, né? Pai e mãe É quem cria Não quem bota no mundo As pessoas têm muito isso na cabeça Ai, é mãe É pai de sangue Nada disso, tá? Mãe e pai É quem cria É quem dá amor É quem dá carinho É quem educa É quem respeita Isso sim é pai e mãe, tá? Um monte de gente Que só faz parir E largar aí no mundo Vocês não tem ideia Bem, pessoal Uma trama de brisa No céu A viagem travessia Foi esperada em um caso real Em 2014 Fabiane morreu Após ter sido espancado Por desenho de pessoas Por causa de um boato Na internet, tá, gente, né? Que afirmava que Ela se acrestava crianças Para utilizá-las em rituais, tá? Acho que todo mundo Se lembra desse caso Tomou população nacional E eu acho que vai ser Muito pertinho Da parte da glória, tá, gente? Muita gente tá acusando aí Que travessia, né? Acusando e apontando Que travessia vai ser um flop Só que aí que tá a grande Questão Aí que tá o x da questão As pessoas esquecem Que as histórias, né? Desenvolvidas pela glória Geralmente são histórias Que aparentemente São malucas Por exemplo, o crônio, né? Que história louca Pra 2001 já era louca Até hoje em dia Seria um pouco mais maluquinha Tipo, a força do querer Sereísmo Aquele negócio todo Ninguém dizia Que não vai ser o fenômeno Que foi Bora aí, tá, gente? Tem calma Posso ser que travessia Seja muito interessante É porque, infelizmente Todas as outras novelas Que a Globo já fez Que queriam abordar tecnologia Por exemplo Tempos Modernos Em 2010 Foi uma trama da Sete E Geração Brasil Que também foi uma trama da Sete De 2014 Abordaram Só que não deu muito certo Bora ver, né? Se travessia aí também Não vai dar Mas eu acho que travessia Vai fazer sucesso sim A história tá bem interessante O elenco também Bora ver Tem chance de flopar? Obviamente tem Mas Eu acredito no potencial Da história E eu acredito, tá, gente? Na competência da glória Eu acredito que vai ser Uma novela bem legal E eu vou assistir Caso me interesse, né? Enfim Ai, creda, Dona Elô Em travessia Creuza Lucy Pereira Terá um papel fundamental No desenrolar da trama Ela sendo a madrinha Da protagonista Brisa, tá, gente? Lucy Alves E pedirá ajuda de Elô Javon Não vai levar A filhada das fake news Pra quem não sabe, tá, gente? A Brisa, tá, gente? Como eu falei aí Na notícia anterior Ela vai ser vítima De fake news Tá? Vão pegar o rosto dela E vão colocar num vídeo Enfim Vai dar todo aquele rolê Ela vai ser Muito julgada Enfim E ela vai em busca Da justiça Ela vai em busca Da verdade, né? E a É Madrinha Madrinha Fala tia A madrinha dela, tá, gente? Vai ter um papel Muito importante Dentro da trama Com certeza, tá? Já é uma personagem Muito querida, né? Uma das melhores personagens Salve Jorge Creta, Dona Elô Esse bordão aí Vai voltar com certeza Na boca da galera Enfim Vamos aguardar aí, né? Travessia Travessia promete E aí, o que vocês acharam aí Da gente, né? Da cruza Sendo madrinha da brisa Bem, pessoal Tá na hora Tá na hora Do meu grupo divulgar Se você não está nele Dá seus pulos E vem pra cá Fã Que saudade De você cantando Essa música Fala por que você parou De cantar Ah, não sei Simplesmente parei Né? Mas eu posso voltar A qualquer momento Fã Volta Volta Eu amo você Canta aí Por favor Aproveita Finge que você está iniciando Canta 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 Fã É pra cantar Vaz Com certeza Essa música Vai Eu quero cantar Aqui também Fã Você canta junto Comigo Vaz Eu canto Canto Vai Tá na hora Tá na hora Do meu grupo Eu divulgar Se você não está nele Nas seus pulos E vem pra cá Vem parar O grupo do fã Uou Ai, vai Você é só tu mesmo Viu? Ai, fã Amei Amanhã Eu já quero que você inicie Nessa divulgação Cantando Esse hino Fã Esse hino Ai, meu pai Olha o todo de mensagem Que eu tenho que ler Sim, gente Eu já ia me perder Se você não sabe Eu tenho um grupo aqui Com alguns inscritos No whatsapp A gente também tem Este mesmo grupo No instagram Se vocês também Quiserem participar E quem quiser Participar do meu grupo É muito simples Entra o contato Com mim Através nas redes sociais Arroba Fbondia No instagram E também no twitter Então através do meu facebook Daniel Vitor Fã Por favor, tá gente Se você gosta de mim Gosta de conversar Gosta de interagir Conversando sobre eventos Vem pro grupo do fã É bem legal Mas fã Eu tenho medo Eu tenho receita Faça o seguinte Faça um teste Passe uma semana Lá no meu grupo Se você não gostar Você pode sair Tá Foi eu sair do grupo Se eu quiser retornar Posso retornar Já falei várias vezes aqui Se você saiu Porque tava com problema No celular Memória cheia Qualquer coisinha Pode voltar sim Agora se você saiu Porque brigou Fez polêmica Enfim Nem peça que eu não vou colocar Mas se você é uma pessoa Que é querida Que não fez nada Saiu por algum motivo Meio bobo Pode pedir assim Que eu coloco Não tenha vergonha Não Enfim Tá aí Vem gente Fui Daqui a pouco Eu tô de volta Com a divulgação Do Kawai Bem pessoal Diagra o Silvio Há 8 anos Estrela Império Estrela Por Léa Alexandre Nero Marina Rui Barbosa Línea Camaral Bajor Estrela Leandro Léo E por Robes A novela estreou Com 32 pontos Foi a segunda novela Que mais elevou A audiência Na faixa Desde 2010 12,6 pontos A gente viu Essa novela No passado Sendo reprisada Nas reprises especiais Quando a gente Acha essa novela Uma bomba Isso e aquilo Eu acho Ela interessante Eu reconheço Que tem Muitos problemas Eu não passo pano Pra isso Mas ela é uma novela Que não é pra você assistir Ela não é essa Essa bomba Que as pessoas apontam Tem muitas outras coisas Que a galera aponta Como luxo Que eu acho Que são bombas Que tem coisas Problemáticas Por exemplo O Filho está O Filho está Boa Que você assistiu Mas só que Ela tem muitas coisas Eu acho que Entre ela e Império Ela tem mais coisas Problemáticas Do que Império Mas enfim Cada um tem sua opinião O que vocês acham Nessa novela Tá carregando Pessoal Inclusive José Rubis Que me mandou Essa notícia Obrigado Veja José Rubis Funcionário do SBT Ganha 100 mil No gol show do Ratinho Pura emoção É realmente Imagina você ganhar 100 mil Gente Toyão fez golaço No ângulo E ganhou o prêmio Do apresentador Nossa 27 anos Já trabalhando no SBT Realmente SBT é uma família Antônio Zoara Popularmente conhecido Como Toyão No SBT Trabalha na emissora Desde julho De 95 Que ganhou 100 mil Na noite De sábado De 19 No programa do Ratinho No quadro Gol show Por acertar um chute No ângulo E fazer um golaço Foi por emoção Conto na telinha Tá gente Não vou poder botar O vídeo aqui Por causa dos direitos Da trás Enfim Eu dei uma conta Que dividiu o prêmio Com um colega De produção E eletromecânico Tá gente Michel de Alencar Canini Por ter feito Essa promessa Antes de qualquer coisa Eles estavam montando O cenário do gol show E Como terminamos mais cedo Tivemos a oportunidade De brincar lá um pouco Por incrível que pareça Naquela hora Eu e mais um colega De outro setor Acertamos o alvo Em uma das várias tentativas Recorda Tá Quando o Ratinho Me chamou A verdade é que Nem eu entendi Que seriam 100 mil reais Se acertasse Eu sei que eu olhei Pro gol E chutei E pedi adeus E parece que foi ele Que levou a bola Até o buraco Foi pura emoção Imagina Tá gente Ai ai Tá aí Imagina você ganhar 100 mil reais Participando Do gol show Enfim Gente Essa notícia Como eu falei Foi o José Rubens Que me mandou E ele me perguntou Aqui o que eu achei Nunca isso ia acontecer Né bro Mudar né Enfim O áudio dele Eu coloquei em 2x Tá aí Valeu José Rubens Deixa eu dar minha opinião Aqui pra você Eu achei muito lindo Por parte do Ratinho Premiar esse funcionário 27 anos Desde junho de 95 Na emissora É muito importante Tá gente Que esses foros funcionários Que estão ali Desde o início De tudo Sejam valorizados Então imagina O que ele vai fazer Com 50 mil Já que ele dividiu Com outro colega 100 mil Divide Segundo a minha matemática Aqui Confere Tá certo Tá certo sim 50 mil Pra cada um Ele vai aproveitar Bastante 50 mil Hoje A gente imagina Você aí do outro lado Com 50 mil reais Nossa Minha mãe Queria até 50 mil Ai ai Vocês não tem ideia O que minha mãe Faria com 50 mil reais Bem pessoal O melhor a gente De ter contato com o SBT Até 2024 Não procede a informação De recurso De renovação Com a emissora Tá Enfim gente Eu quero saber O que vocês acham Aí dessa notícia Que saiu O Didi Entrou em contato Né gente Com o SBT E o SBT Diz que não procede Essa informação Bem Eu não duvido Do futuro Da Nílio Tentar Depois que a poeira Baixar Fazer com que o SBT Tente recontratar O Leonis Mas por causa Dessa polêmica E do SBT Apoiar uma causa Como é o carro Então eu acho Que não vai adiantar Nada não Tá Enfim Difícil né gente Depois o Danilo Também foi defender O Leonis No programa Acho que o Danilo Não entendeu Até agora A gravidade Das falas Do Leonis Enfim Você assistiu o vídeo Todo Eu não vi nem 30 segundos Eu abri ali Por abrir Vi rapidinho O que ele falou Quando vi Que já ia começar A passação de pano Eu fechei Mas gente Eu sou uma pessoa Assim Eu sou uma pessoa Muito fofa Maravilhosa Mas eu sou uma pessoa Muito fria Quando eu não gosto De uma pessoa Quando eu não gosto De um assunto Eu corto na hora E não quero nem saber E por favor Não me mandem mais nada Envolvendo o Leonis Tem cabarelo quase Aí ó Nayara Alves Aqui ó Da Cláudia Modas Tá vendo Minha esposa Aqui ó Com motel Com cara Bicho Minha mulher Olha pra minha cara Eita porra Eita porra Vagabunda Um motel Com o cara Aqui véi Ó pra aí Só aí Ó véi Eu te dei tudo Do bicho Preconceito Preconceito Cara foi corno Mais um cara Aqui Nayara Nayara Alves Da Alves Pereira Da Cláudia Deu essa desgraça Que não é tua não Ele era pra curtir o vídeo Não era pra tirar o negócio Viu Tá vendo No motel Com o cara Aqui ó Saiu agora Nayara Alves Tá vendo A esposa de Cássio A ex-esposa Essa puta Que eu dei tudo Com motel Com o cara Tá vendo Aqui Tá vendo Ela aqui Tá vendo Ela aqui Tá vendo Ela Com motel Com pau no cu Cássio Aqui ó Vou botar meu nome Aqui na rede social O cara é trabalhador Que todo mundo conhece Tá vendo Tá vendo Aqui Tá vendo Aqui Deixa essa moto aí Doido E tu vai cair no cartucho Vai 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 Tem uma polícia Agora Ó Tá vendo Nayara Alves Da Cláudia Modas Aí ó Essa rabo Pode Traindo o marido Tá vendo Tá vendo aí Tá vendo aí Valeu Rapaz O caso é estreito Deixa eu ver o que o povo Tá comentando aqui Tá até medo O cara Não leva a mulher E reclama-se o outro Nayara Alves Agora você Famosa Quem quiser Ô gente Não fala isso não O povo aqui Exagera também Enfim Manos O que vocês acharam Da traição Da Nayara Alves Enfim Arroba F Bom dia Tá gente É o meu Kawaii Só botei esse vídeo Aqui porque Chamou minha atenção Enfim Ai meu Deus Daqui a pouco Eu tô de volta Bem pessoal A equipe de Marília Mendonça Dualiza o perfil da cantora E anuncia o lançamento De decretos reais Os desejos da nossa Eterna Rainha Continuarão sendo atendidos Ou seja Vai vir um novo álbum Com quatro músicas Tá pessoal Pra vocês poderem matar E a saudade Da nossa Eterna Rainha Da sofrência E aí Vão ouvir Vai ser lançada Sexta-feira Tá gente Dia do aniversário dela Pessoal Tô aqui acompanhando A live da Panterona Tá Ó Escutem um pouquinho Nem de mim Nem da Anitta E nem de ninguém Nesse mundo Ou juízes Ou policiais Seis quem for Principalmente Autorização Dos juízes Se falarem Ela tá falando Da legalização Da maconha Seis qualquer droga Ela não Sangue de Jesus Tem poder Começou É repreendido Qualquer demônio Que entra no nosso corpo Falar isso Então eu vi Entendeu Que os fãs Estavam tudo comentando Ah Mas não sei o que Anitta falou Pra liberar a droga Não Dona Anitta Tá errada Você tem quase 30 anos Não é mais uma criança Igual minha neta Que tem 12 13 aninhos Entendeu Anitta Você já é uma mulher De 20 e poucos anos Da tua idade Eu já tava na Alemanha Fazendo música Fui embora com 24 anos E voltei com meus 42 Cantora famosa Porque eu larguei a droga Que não ia deixar eu fazer Nada Eu ia morrer Antes da Emil House Eu acho que eu ia morrer Já com 25 anos Um ano a menos Ou menos O que eu pegava Era muito pó Muita maconha Com licença Na expressão Tá Por isso é bom a gente Entendeu Ter histórias Pra contar Porque tem aquele ditado Quem avisa amigo é Então É errado Seja eu Ou você Anitta Ou qualquer um Desse mundo Fala Libera qualquer droga O nome já tá falando Que o meu ex-marido O Loro do Ouro Azul Igual falando Falando da minha gentile O Loro do Ouro Azul Entendeu O Cris O Cristian Carpian Achava Se eu tivesse um homem Enfim gente Nesse Brasil aí Dando a opinião dela E vocês O que que acham aí Legaliza Não legaliza Enfim Só seja uma coisa Passem lá no meu Instagram Tá gente Que é ArrobaFBondia Passa lá no meu Kawaii Que é ArrobaFBondia E passa no meu TikTok Que também é ArrobaFBondia Me segue lá Que tem vídeos bem legais Fuchou Enfim Tá aí gente Opinião da Panterona Selvagem Inês Brasil Olha o grito do Panterinha Bem pessoal O álbum Position Já faz mais de 600 milhões De exprimos No Spotify Apenas neste ano Quando eu falo Que esse álbum Gente Foi um sucesso Porém mal trabalhado Tem gente aí Que não gosta Tem gente aí Que torce o bico Tá aí a prova Gente Eu sempre falo isso Positions é um álbum De grande sucesso Da Ariana Só que de todos os álbuns Dela Foi o que ela menos Trabalhou Infelizmente Tinha tanta coisa Ali pra trabalhar Enfim Não vou nem puxar O assunto aqui Que vocês já sabem E aí O que que vocês acham Do álbum Positions Qual é a sua música Favorita A minha A minha não precisa Nem falar A minha não precisa Nem falar Todo mundo sabe E quem não sabe É só prestar O mínimo de atenção Que vocês vão sacar Qual é Bem pessoal Se ontem eu falei De 34 Mais 35 Ter sido ultrapassado Por Thank You Next Hoje eu vou falar De Positions Que ultrapassou Save Your Ties Remix E se torna A música mais popular De arena grande Dentro do Spotify Pois é Trocando as posições Por você Beijos Fiquem com Deus E valeu pela companhia E não se esquece Que amanhã eu tô de volta Tchau